A morte faz parte da vida. Dizia a minha avó que essa era a única certeza que, quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente morre. Então, quem entende um pouco melhor disso, está sofrendo menos. Quem parou para olhar isso, está sofrendo menos. Quem olha para a vida com um estado de presença, percebe que para de pensar na morte, você está vivo hoje. Viva. Viva. Seja feliz. Porque isso também é uma ilusão. Porque ora nós estamos em frequências diferentes. Então, quem olha para esse universo é muito mais simples. Sofre menos, entende? Sofre menos. Quando você aprende a lidar com ela, quando você olha para ela, quando você estuda sobre ela, quando você estuda sobre o mundo espiritual, a gente tem medo de ficar longe das pessoas que a gente gosta. Seja sincero, não é da morte. A não ser que você não conheça nada sobre isso, mas aí é que está, né? A única coisa que a gente tinha certeza era da morte, mas a gente não quis olhar para ela, quis fazer de conta que não existia. Então, a gente vai lidar com tudo isso de uma maneira diferente. E o zona ondewn�selho você fica muito muito baixa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.